Por quantas noites eu me vi desencantar Me desabeixo sobre os palcos do país O meu amor então beijava o meu olhar Dizia vamos lá, levanta e vai plantar Eu me vestia, ela ia amamentar Nosso menino era plateia e camarim E dos teus seios parecia perguntar Meu pai, o que é que a beija vai cantar Eu sabia que tinha de ir Pra amenizar toda a dor da cidade E eu posava nos pianos por aí Tal qual um sabiá usa no flamboyant Por quantas vezes eu pedi a Deus de manhã Deixar eu cantar pro Brasil Pra ter no portão o leite, o pão e o ar O meu amor sempre a porta de casa Tendo ao colo o nosso alerquim Me dava impressão de um samba de Tom Jobim Até que um dia eu resolvi desencantar Me desabeixo sobre os palcos do país O meu amor ainda beija o meu olhar E eu digo vamos lá Cantar pra quem chorar Peço a Deus para poder doar a luz Que a minha voz cumpra a missão de adenuar Toda a amargura dessa terra de Jesus E eu digo Veracruz Cantar pra quem chorar Os que cantam nos seus cabarets Tem o orgulho desta profissão Pousa e nos palcos dos pianos violão Que a voz é um colibri nas cores das canções Por quantas vezes eu pedi adeus de manhã Conserve minha simplicidade Pra ter no portão o leite, o pão e o ar O meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do nosso alerquim Sou um samba canção É plano de todo jovem Eu digo a que é um colibri no portão É plano de todo jovem Eu digo ver o primeiro